E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem você fala é Ronaldo Júnior e você está no Game e Comédia, trazendo aqui pra vocês 12 minutos de gameplay de Resident Evil 4 Remake. Primeira coisa que podemos perceber aqui na caracterização de cada personagem, a Ashley está com uma cara mais séria, sem deixar de ser menina, e o Leon está com uma cara de cansado. E com toda razão, nosso amigo está aí há bastante tempo em busca da nossa loira chata. Espero que não esteja tão chata assim. Já podemos notar uma diferença aqui. Quando a gente resgata a Ashley aqui na igreja, quem aparece aqui é o Sadler. Acredito que tenham mudado isso por um bom motivo. Os nomes que aparecem aí na direita são o pessoal da Game Informer que estão narrando o jogo. Já percebi também que a gente está muito mais dependente do trabalho em dupla com a Ashley. Ambientação em cenários escuros, iluminação está muito boa, iluminação da lanterna, nem tão pequeno, nem tão grande. Cara, só vou dizer uma coisa. Esse jogo vai ser incrível. Eu já gostava de Resident Evil 4, mas com isso aqui eu estou amando. E agora temos... Um pequeno detalhe que eu quero que vocês reparem. Não existe água que remove o gel do cabelo do Leon. E parece que ele emprestou para a Ashley também. Caraca, que cabeça de capacete, meu amigo. Outro detalhe que a gente pode ver na comunicação com a Hannigan, ela vai ser em tempo real, ou seja, você não para de jogar enquanto você está conversando. O que eu acho isso muito bom, porque dá uma dinâmica maior para a gameplay. A única coisa ruim é que ficou esse armário parado aí, obviamente, para a gente não sair matando os inimigos enquanto fala no rádiozinho. A chuva, em relação... Antes de falar da chuva, eu falei, cara, os mapas estão muito parecidos, muito similares, não parecidos, similares ao original. Provavelmente vai ter muitas mudanças de layout, mas nada que atrapalhe a experiência de quem já jogou o jogo. Os ícones dos itens que você pode coletar também estão bem visíveis, eu acredito que até melhor visíveis do que estavam no re4. Não estou dizendo que o re4 original era ruim de ver, mas estão bem melhores, bem mais intuitivos. E a chuva está bem melhor do que estava no trailer que a gente viu, né? Convenhamos que o trailer estava bem... Bem complicado. O que mais? Temos a opção de stealth. Eu só queria ver que as tochas ficam menor na chuva do que quando estão em lugares fechados, porque quando a gente vê em lugares fechados ali, elas estão do mesmo tamanho. Eu só queria que esse detalhezinho, a única coisa que eu peguei, que não vai afetar nada a gameplay. Digamos que quando o fogo molha, ele tende a apagar, né? Então eu acredito que as tochas deveriam estar no menor. Não, estou reclamando. Por mim isso é irrelevante. É só um detalhe que eu acabei percebendo. Preenchimento de cenário, detalhes no cenário, pedra no chão, textura, parede, brilho, reflexo indireto nas grades, reflexo direto mesmo, mas apenas de luz, não de imagem, tá ligado? Dá um complemento muito grande para o cenário. As plagas também parecem muito mais vivas do que estavam no R4 original. Ele joga granada de luz aí. Eu queria ver se as plagas explodiriam, se caísse um relâmpago, que esse é um detalhe retirado de... do que seria o Resident Evil 4 original. Tipo, quando cai o raio, o inimigo ficava vulnerável. Ia ser um pouco meio psicodélico, não estava tão psicodélico que virou Devil May Cry. Então, tá tudo certo. Tá tudo certo. A iluminação, como eu disse, ela tá muito boa. O nosso querido Chucrute está aqui para vender os itens para a gente. Fiquei sabendo, pelo que vocês estavam vendo lá na entrevista da Game Informer, que ele vai vender missões, objetivos secundários, mais ou menos como o Duke fazia. Ah, pega aquele item lá, que eu te dou isso, eu troco por isso, ou o item vai ser caro. Complementos de jogo. Como eu normalmente costumo dizer, um jogo, para ser bom, ele tem que ser bom no seu roteiro, na sua criação. Gráficos, gráficos, tem que ser bonito, não necessariamente realista. Mas como esse é um jogo aqui que tende a ter essa ideia de realismo, então, para o gráfico ser bonito, ele tem que ser realista. Nesse caso aqui, porque é Resident Evil, tá ligado? O que eu posso dizer também? Um jogo, para ser bom, ele não tem que depender de seus complementos, suas missões secundárias, seus itens, e até mesmo seus gráficos. Um jogo, para ser bom, ele tem que ter uma história marcante, uma jogabilidade intuitiva, e cenários bem desenvolvidos. Como, por exemplo, você está vendo aí a quantidade de itens que tem no cenário que complementam o cenário, que faz isso daí realmente parecer uma casa. Diferente do Resident Evil 4 original, a casa parecia abandonada. A chuva, os ventos, as rajadas, elas estão dando um ar para o jogo bem mais sinistro do que a gente tinha no original. Nós temos a opção de finalização dos inimigos no chão também, como vocês estão vendo aí. A escuridão do jogo, os pontos escuros, eles estão bem feitos, são coisas que, como é que eu posso dizer, dão aquela sensação de perigo para o jogador, mesmo quando não tem nada. Aí acho que é o centro da vila, né? Onde eles queimam o policial. Também o cenário está muito bem parecido, você consegue ver. Até a cerca ali, ela foi mudada, tá ligado? Foi colocado, antes eram palanques, agora foram colocadas estacas de madeira, de tábuas. Então, tipo, são complementos pequenos que acabam fazendo com que o jogo só fique melhor. Sinceramente, eu estou amando isso. Se eu não conhecesse Resident Evil, com certeza eu começaria a jogar por causa do que eu estou vendo aqui. Que está muito bom, cara, está muito completo o cenário, está muito completo a dinâmica do jogo. Pelo menos pelo que eu estou vendo aqui, né? Vamos ver jogando isso. E sim, eu vou jogar. Lançamento, não lembro se não lembro se é dia 23, 24, de... Do 3 de 2023. Eu vou estar trazendo esse jogo para vocês. Eu não vou conseguir acesso antecipar até porque... Eu estou começando agora no YouTube. Mas isso não vai me impedir de trazer esse jogo para vocês o mais breve possível. Novamente, aí, a demonstração de ajuda... É... Entre Ashley e... E Leon. Eu só acho que a Ashley podia ter uma lanterna também, né? Porque ela está andando no escuro, num lugar onde ela nunca foi na vida. A gente já é difícil de andar no escuro em casa. Ela anda... Tem um olho de gata, essa mulher, pelo amor de Deus. Ali na direita, embaixo, vocês vão ver a... A... Aproximação. Porra, que cachorro, velho. Esse cachorrão está sinistro. Eu já tinha medo no primeiro. Agora, nesse, cara. Eu prefiro enfrentar o Del Lago e o Gigante do que esse cachorro ali. Como eu estava falando ali embaixo, na direita. Os ícones de acompanhamento de Ashley. E... Leon. Quando ela está nesse ícone aí, significa que ela vai acompanhar de mais longe, em silêncio. Ela vai ficar mais, tipo, na espreita, acompanhando de longe. E no outro ícone ali, quando ela está em pé, pertinho do Leon, significa que ela vai seguir de perto. Chega, às vezes, até atrapalhar um pouquinho na câmera. Eu acho que eles podiam colocar um passo para trás. Mas está tudo bem. Os nossos pratinhos de tiro ao alvo azul aí, para vocês, novamente. Como eu disse, a chuva, ela está bem densa. Mas, ela não chega a ser aquele negócio mecânico que a gente viu no trailer. As cutscenes, elas estão bem contínuas. Elas não têm... Como é que eu posso dizer? Você não consegue perceber, assim, um erro de continuidade em relação ao que você está jogando, em relação ao cutscene. Me parece, me parece, que ela não é pré-render, que ela é feita em tempo real. Mas, como eu não entendo muito disso, pode ser que é um pré-render muito bem feito. E aí, nós conhecemos o nosso amigo Louie Serra. Outra coisa que eu estava dizendo, que eu estava percebendo... Cara... Japonês. Asiático, em geral. Quando quer desenhar um personagem e se empenha com ele, você consegue ver a personalidade do personagem na roupa que ele usa. Por exemplo, o Leon. Porra, o Leon está com uma camiseta coladinha, tá ligado? Parece mais um colan de forças especiais. Um cara concentrado. Aquela sensação de um cara concentrado. Um cara que não pode errar. Você consegue ver isso na cara dele. Já o Louie, um personagem mais largadão. A gola aberta. A jaqueta aberta, mais ou menos, da altura do peito. Cheio de detalhes. Dois anéis no dedo. Um estilo mais largadão, mais quem está acostumado com a situação. Alguém que não se importa tanto com a situação. Mas, ainda assim, é um personagem muito carismático. Mesmo com as poucas participações que ele teve no R4 original. Eu espero que a gente possa jogar alguma campanha com ele. Alguma DLC com ele nesse daí. Como, por exemplo, na missão em que ele parte para buscar os comprimidos para a Ashley e para o Leon. E quando ele volta, ele acaba... Quem nunca jogou o jogo? Nossa, o temido cabeça de boiço. Eu já tinha medo do maluco da motosserra. Imagina esse cara com um machado que parece o Executioner, cara. Eu acho que isso daí foi um... Isso daí, com certeza, foi a Capcom. Falou, pô, todo mundo gostou do Executioner. A gente só colocou uma vez. Temos que colocar isso em algum lugar. E aí, trouxeram esse personagem... Tá uma mistura de... Doutor Salvador e... Executioner, cara. Tá sinistro. Combinações de itens... De itens de venda, por assim dizer. Itens para vender. Coisa que a gente já tinha no original. Se não me engano, esse item até tinha no original essa máscara aí. Que mais? Texturas. Eu não falei das texturas ainda. Se vocês repararem na textura, ela muda. Ela tá sendo muito bem feita, muito bem trabalhada visualmente. Pra dar um ar mais, tipo, descuidado na vila. Até porque o lugar ali tá meio sobre influência de Sadler. Mesmo que o pessoal trabalhando, eles não têm aquela liberdade de... Aquela sensação de... Como é que eu posso dizer? A gente consegue ver no personagem. Maleta também tá incrível. A gente consegue ver a... Aquela sensação de que é um cuidado com a própria casa. Até porque o Sadler não tá nem aí pra vila. Mas eu acho que é isso. No geral, o jogo aí tem muitos complementos pequenos que tornam ele um jogo grande. Eu vou dar um pause por aqui mesmo. É... Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer aqui sobre o jogo. Eu sou como... Eu sou um fã. Eu sou um... Muito entusiasta no quesito de jogar um... Rejogar um jogo. Jogar um jogo novo. De um jogo que eu já joguei. Vocês entenderam? Entenderam também? Dane-se. Eu... Eu gosto muito dessa ideia. E o que tem sido apresentado até o momento de Re 4... Cara, tá sensacional. Tá incrível. Mostra o carinho que a Capcom tem por esse jogo. E o carinho que a Capcom tem com os seus fãs. E eu acho que é isso, cara. Eu só tenho a dizer uma coisa a dizer. Muito obrigado, Capcom. E... Pra vocês. Deixem um like. Deixem um comentário. E... Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri